Fala cunhados, beleza? Hoje a gente vai mostrar pra vocês como que liga o interruptor e a tomada na mesma caixinha. Vamos lá? A gente vai montar aqui na bancada, tá? Pra vocês entenderem como é que vai funcionar. Mostra o interruptor, cunhado. E a nossa tomada, beleza? Aqui é só um acabamentozinho. Vamos virar aqui, ó. Tomada e interruptor. Como que a gente vai ligar isso aqui? Vai vir do nosso quadro de distribuição lá, tá? A nossa fase. O nosso aterramento, tá? Nosso neutro. E aqui no caso do vermelho, a gente tá colocando o nosso... Como que chama mesmo, cunhado? O retorno. Retorno. O retorno da lâmpada, cunhado. Esse aqui vai ser o retorno, beleza? Como que a gente falou no outro vídeo, no vídeo da tomada dupla, se você não viu, clica aqui do lado, tá? Vai ter o link pra você tá entrando lá. Tem gente que coloca direto aqui, tá? A fase. A fase. Direto. Beleza? Desencapa o... Desencapa aqui direto e coloca direto. Tá errado, cunhado? Vai funcionar, mas não é o ideal. Vai sobrecarregar o borne da tomada, tá bom? Então não é certo. O certo é a gente desencapar um pedacinho do fio aqui, um outro pedacinho dele, e vão ligar direto no fio aqui, cunhado, ó. Direto, ó. Ó. Aqui, lembrando, tá tudo desligado, tá? Só as pontas de fio. Aqui a gente vai passar o fio isolante. E aí sim, você vai vir aqui, cunhado, ó. Ligou na tomada. Apertou. E aí aqui, ó. É a parte da fase que vai alimentar o nosso interruptor. Ô, Digão, posso colocar a fase nesse outro lado? Então, cunhado. Vai funcionar, mas não é o correto. Porque tem uma norma da própria tomada, né? Os fabricantes de tomada, ele já mostra aqui, ó. O borne é correto. Esse Nzinho aqui, normalmente, é o neutro, tá? Do outro lado aqui. Então, isso aí é sempre legal. A gente tá seguindo essas normas. Porque caso futuramente aconteça qualquer problema elétrico, então o teu circuito tá seguindo norma. Beleza? E tem aquela questão da carinha também. Tem a questão da carinha aqui, ó. Ó lá, ó. Sempre a carinha, ó. Do lado, no caso seu, aí, olhando de frente, o lado direito, tá? É o lado neutro. Beleza? Do outro é a fase. Do outro é a fase. Que é justamente aqui. Isso. E o centro, o aterramento. Bom, o que a gente vai fazer? Desse lado aqui, ó. Vai vir um neutro, tá? Isso aqui dentro da sua caixinha, tá? Ó, entendeu? E o aterramento no centro. Então, teoricamente, nossa tomada já tá funcionando. Beleza? E aí, aqui, ó. Vai vir o retorno da lâmpada. Que vai subir lá pra nossa lâmpada, pra poder ligar, ó. Certo? Então, retorno. Fase. Fase sempre ligando, pegando, derivando direto do fio, tá? Pra você não sobrecarregar o borne da tomada. Ou, até mesmo, do interruptor. No centro, o aterramento. E, desse outro lado, como que a fase, a tomada, a gente tá ligando 127, o neutro. Se fosse 220, vinha a outra fase aqui no lugar, tá? E desse lado de cá, né, do interruptor. Como é que chama, meu cunhado? O retorno da lâmpada. O retorno da lâmpada, tá? O retorno da lâmpada, e a lâmpada, no caso, já vai tá chegando nela, o neutro. É assim que a gente vai tá ligando. Simples assim. Simples assim, cunhado. Olha lá, ó. Nossa tomada com interruptor. Fácil, hein? Fácil, fácil. Beleza? Ô, galera, obrigado. Uh, peraí, já falhou. Valeu pelas visitações. Já passamos dois mil, dois mil. Valeu mesmo. Qual que é a dúvida dessa ligação, conversa com a gente aqui nos comentários, tá? A gente vai tentar responder o máximo de dúvida possível. Fechou? Se inscreve aí no nosso canal, dá uma força pra gente. Se tiver alguma sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários também. E não se esqueça de ativar o sininho pra receber novos vídeos. Fechou? Valeu, até a próxima. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma